Música Chega ai vai Se você quer então toma Chega mais e soma Sente o meu aroma Vê que a noite é nossa a gente vai se acabar Olha ai pra você de casa Chega todo mundo juntinho Que já está começando Segredos do Chefe Desta segunda-feira Nós estamos literalmente iniciando A primeira semana do mês de dezembro Você já arrumou sua casa ai pro Natal? Já está pensando Do que você vai preparar Pra sua ceia natalina? Até lá a gente vai começar dando uma ajuda Pra você começar a fazer pratos Diferentes e gostosos Pras visitas que no final do ano Sempre aparecem na nossa casa Hoje nós vamos fazer deliciosas Fatias de carne E ai pode ser da sua preferência Pode ser contra filé Pode ser um bife de Um bife mole Pode ser chão de dentro Você que escolhe Tá? Fatias de carne No molho de ameixa com azeitonas Que é uma perdição Vai pegar o seu caderninho de receita Separa tudo direitinho aí Pra gente daqui a pouquinho Anotar os ingredientes Que eu quero aproveitar E lhe desejar Nesta segunda-feira A você e a toda a sua família Paz, saúde E muita prosperidade Muito boa sorte É isso que eu lhe desejo Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte Anote comigo os ingredientes da receita Ó gente Você vai precisar de meio quilo De contra filé em tiras Também Uma cebola Picada Ou picada Ou fatiada Tá gente? Você que vai na hora fazer Seis dentes de alho picados Duas colheres de sopa de manteiga Ou margarina Toquinho de sal e pimenta a gosto Claro, pra temperar a carne Cebolinha picada também Ameixa com caroços E azeitonas com caroços Tá? Anota aí Anota também Um copo de vinho tinto Quatro colheres de sopa de ketchup Quatro colheres de sopa de molho shoyu E duas caixas de creme de leite Tá? Agora que você já anotou todos os ingredientes Você pode fazer em uma frigideira Ou você pode fazer em uma panela Eu tô colocando meio quilo de carne só Vai render quatro porções Deliciosas Você vai ver Ai, tem molho, tem tudo Vai render mais Mas pode render mais pelo molho Mas aí não vai ter carne Entendeu? Umas quatro porções deliciosas E muito simples de preparar Tá? Vamos lá Fogo na frigideira Gente, hoje eu vou aproveitar que eu tenho líquidos E eu vou ensinar uma técnica pra você Que você vai usar todas as vezes que você for fazer carne ou frango Carne que eu digo, você imagine carne de bode Você imagine carne de cabrito Carne de ovelha Você imagine frango Você imagine carne de porco Que é a técnica de deglaçar Todo mundo acha que é assim Ah, deglaçar é o seguinte Grudou no fundo da panela e vai lá e deglaça Não Deglaçar existe um motivo Que motivo é esse? Vou explicar A carne, ela tem os seus sabores e os seus sucos Quando a gente põe uma receita para deglaçar É que eu quero que aquele sabor a mais Que nós chamamos na cozinha Caramelo das carnes Eles façam parte do molho Não é só pra não grudar Porque depois a gente pode botar de molho na água E desgruda normalmente na hora de lavar Não É pra dar mais sabor ao prato E para poder deglaçar É importante refogar E deixar que os sucos da carne Eles sequem no fundo da frigideira E a gente deglaça de várias maneiras Eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer Tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer É deixar essa frigideira ali aquecer Tô nem olhando pra ela Vou dar uma temperada aqui na carne Com um pouco de sal Sal que eu sei que vai ser suficiente pra carne Mas sem exagerar Porque a gente tem molho shoyu E molho shoyu é salgado, viu gente? Não vai nessa não E eu quero um pouquinho mais de pimenta Isso mesmo Um pouquinho mais apimentado Esse preparo da carne Por quê? Porque eu vou ter alguns elementos adocicados Né? E a pimenta faz dilatar as papilas linguais Então você sente um sabor muito melhor Claro, é colocar pimenta Pra um tempero ficar levemente apimentado É colocar pimenta ao ponto De quem não gosta de pimenta Não conseguir comer Tá bom? Explicar sempre pra você um detalhe Qualquer receita que você pegar Em qualquer livro Em qualquer programa Em qualquer site Que diga o seguinte Carne em tirinhas Você vai sempre imaginar O tamanho de um polegar De um apontador Se o seu dedo For pequeno assim como o meu Não for grandão demais Se não É o tamanho do dedo mindinho É o tamanho que você vai fazer A tirinha de carne Tá bom? Faz aquelas tiras de carne grande não Pelo amor de Deus Senão você não consegue nem comer Ó, primeira coisa Manteiga Eu vou deixar ela ferver primeiro Observe que ela vai estar fervendo por completo Tá vendo aqui? Agora sim Eu vou colocar A carne em tiras Tá? Vamos lá Na cela Gente Agora O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar A carne refogar Muito bem Pra que ela forme Aquele grudadinho No fundo da frigideira E depois eu consiga Deglaçar Tem alguns pratos Que nós deglaçamos Flambando Ou seja Acrescentando um pouco de uísque Um pouco de vodka Licor É muito usado Conhaque Pra flambar E aí a gente vai Deglaçar Dessa forma Entendeu? Então De várias maneiras Você consegue deglaçar A que eu vou usar hoje É usar O vinho E até mesmo A própria cebola Pra poder deglaçar Por falar na própria cebola Nesse prato Como a gente tem a carne Em tiras Se permite Que você possa usar Uma cebola fatiada Ao invés Da cebola picada Entendeu? A decisão vai ser sua Ah Eu quero fazer a cebola picada Porque lá em casa Tem gente que não gosta de cebola Tá? Então se tem assim Vai ralar a cebola É até melhor Do que picar Tá bom? Se não Você pode fazer Uma cebola fatiada E aí fazendo a cebola fatiada Você consegue Deixá-la no mesmo formato Das tirinhas de carne Né? Então pega uma cebola grande E você pode fatiar Tanto nesse formato aqui Como você pode fatiar assim Faz uma cebola Bem fatiada Ok? Como essa nossa aqui Ó Já está fatiada E a cebola grande Tá? Vamos voltar aqui Olha isso aqui Que aconteceu Que é isso que eu quero mostrar Pra vocês Chefe Apareceu um líquido Aí dentro da panela Que líquido é esse? Né? Então Esse líquido Que está aqui dentro da panela É o suco Da própria carne Agora o que é que a gente vai deixar? A gente vai deixar secar Pra depois A gente deglaçar Então esse grudado Para ser deglaçado Nós vamos colocar Cebola e alho Pra deglaçar Então o sabor Nisso aqui Gente Já está Inteiramente diferente Sabe por quê? É o sabor De uma carne Levemente Dourada Se transferindo Para o molho E uma carne Levemente Dourada É muito diferente Do sabor De uma carne Refogada Com aqueles sucos Que estava Que a gente mostrou Logo no começo Do preparo Né? Vamos colocar o alho Minha mãe dizia Uma coisa muito engraçada Dizia assim Bota batata E bota muita cebola Assim que parece Que a carne Dobrou da quantidade Aí a pessoa Come mais satisfeito Né? Você gosta de Eu sou carnívoro Né? Então Estou falando isso Porque gosto pra caramba Olha isso Ó Olha a cor Que a cebola já ficou Juninho Mostra esse detalhe A cebola já ficou Numa cor levemente Dourada Por quê? Porque aproveitou E deglaçou Todo o caramelo Da fritura Da carne Da frigideira Entendeu? Gente Todo mundo já sabe Como encontrar As receitas Do programa Não é não? Através Das minhas redes sociais Através de toda a parte Digital do programa Então você pode Me seguir Lá no facebook Que é só você curtir Minha fanpage Que é Chefe Wellington Chegou no facebook Põe assim Chefe Mas sem o E Do final Não tem O E No final É só C H E F Como se escreve aqui Ó Escreve aqui Embaixo Vamos lá Chefe Wellington Pronto É assim Procura lá no facebook Que você vai encontrar Minha página Mas não é encontrar A página somente Você tem que curtir Por quê? Porque todas as vezes Que a gente colocar Por exemplo A receita de hoje Uma receita nova Se você curtiu Aparece lá na sua timeline Pra você Aí você consegue Ir direto No blog Onde tem Todos os ingredientes Modo de preparo E ainda A foto do prato Tá? Que é o blog Segredosdochefe.com.br Também se você já quiser Ir direto no blog É só digitar lá No seu Na sua internet Segredosdochefe.com.br E aproveita Pra conferir A receita do dia E o arquivo De receitas Porque lá Nós temos Muitas Muitas Receitas Gostosas Que vocês vão Simplesmente Amar Tá? Olha a cebola E o alho Nossa A azeitona A azeitona A ameixa A ameixa seca Ela é dura Nesse prato A gente tem que amaciar Então quando você perceber Que a cebola Já está ficando Levemente macia Você acrescenta As ameixas Tá? Ó Uma xícara É uma latinha Daquela pequena De ameixas Secas Ok? A outra coisa Que eu queria contar Pra vocês Vocês Têm que aproveitar E Também Me seguir No Instagram No Arroba Chef Wellington Põe aqui embaixo É do Arroba Chef Wellington O F É mudo Tá bom? Olha isso aqui Gente Dá uma olhada aqui Tava tudo Com bastante líquido Olha agora Ó Sequinho Sequinho Tá vendo? E aí você vai dizer Chef Quando é que eu sei A hora De parar De refogar As ameixas Assim ó Quando você Já estou com a boca Cheada Quando você faz isso E sente aquele cheiro Delicioso Da ameixa Que a ameixa É adocicada Você já sabe Que está no ponto De acrescentar As azeitonas Né? Lembra que eu falei Que não pode ficar Um prato muito doce Então A azeitona Vai ajudar Quebrar também Essa coisa Do doce Do prato E aí nós vamos ter Um equilíbrio Mas olha Que coisa simples Cebola e carne Alho Ameixa e a azeitona Olha como está Ficando bonito Esse prato Agora nós vamos Acrescentar O ketchup Também O molho shoyu Não pode ser Molho inglês Tá gente? Tem que ser Molho shoyu Ó E aí eu vou colocar O vinho tinto Outra coisa Chefe Para cozinhar Qualquer vinho tinto Sim Mas desde que seja Seco Tá bom? Para não ser O vinho tinto Suave O que é que a gente Vai fazer aqui agora? A gente vai Deixar ferver E esse líquido Que você está Vendo aqui Ele vai Engrossar Ou seja Ele vai Reduzir Lembra que tinha Bastante líquido? Ó agora Sumiu Mas chefe Vai secar de novo Você disse que vai Ficar com molho? Calma gente Porque a gente Falta colocar O creme de leite Então agora Eu acrescento O creme de leite E espero Apenas Abrir A fervura Tá? Olha isso aqui Hum Que Perdição Olha que coisa gostosa Agora a gente Vai desligar E acrescentar A cebolinha picada Essa cebolinha Dá um toque De refrescância E um sabor Muito bom Quando a gente Vai degustar Esse prato Tá gente? Fica muito Mas muito gostoso Mesmo E aí você pode fazer Se você quiser Vamos lá Chefe Eu quero fazer Para o Natal Eu posso fazer Com carne de porco Pode Mas pode fazer Com filé também Gente Tá? Não tem esse problema não Vamos aqui Tá aqui ó Prontinho Ai gente Depois do prato pronto É só ficar babando Ou fazer Literalmente Que todo mundo faz Atacar a mesa Tá bom? Não vai esquecer Que todas as receitas Você encontra lá No site do programa É só você acessar Segredosdochefe.com.br Pra você que nos assiste aqui na TV em tempo O SBT no estado do Amazonas Um beijo enorme no seu coração Não esquece Amanhã a gente volta Meio dia e meio Olha o nosso encontro marcado Meio dia e meio Eu espero você Beijo Tchau tchau Puro chantaje Puro Puro chantaje Siempre é de tu maneira Eu te quero Que não queras Puro Puro chantaje Puro